A Confederação Paranaense de Judô realizou neste final de semana o Outline de Judô, etapa de Pato Branco no Ginásio Lavardão. Pato Branco respirou o Judô no final de semana e dá para entender porque a casa está cheia hoje. São mais de 3 mil atletas praticantes no estado em 84 clubes federados ligados ao esporte e à Federação Paranaense, que hoje é destaque também no cenário do esporte em todo o Brasil. A etapa de Pato Branco faz parte do circuito estadual que realiza a seletiva dos atletas que integram a seleção paranaense e também determina o campeão estadual da modalidade ao final do circuito. É um final de semana muito importante, o Campeonato Paranaense Sênior, que é a categoria adulta, onde classificamos a seleção paranaense que vai representar o Paraná no brasileiro da categoria no mês que vem no Espírito Santo. E também a segunda etapa do Sub-9 e Sub-11, sendo que o Sub-11 classifica para o Meeting Santa Catarina no mês que vem também. O atleta Alexandre Albano II, com apenas 17 anos, tem uma grande responsabilidade, representar o Paraná e o Brasil na seleção brasileira de judô. No seu currículo já tem títulos como Pan-Americano 2022 e destaque com medalhas no circuito europeu. Uma responsabilidade muito boa, uma pressão que eu gosto, é muito legal poder usar o brasão da CBJ no peito e poder representar o meu país lá fora, fazer bonito, chegar nas cabeças, chegar bem. E, cara, é muito bom, eu gosto bastante, sempre foi um sonho. Então, ano passado eu entrei a primeira vez na seleção, quando saiu a convocação eu chorei bastante, muito feliz. Esse ano a gente foi para o Pan-Americano, foi para o Mundial. Então, cara, é uma experiência que é para poucos. Pato Branco recebeu mais de 3 mil pessoas, entre atletas e familiares, acompanhantes que lotaram a rede hoteleira da cidade no final de semana. É o turismo de eventos gerando divisas para o município, um setor que tem muito a crescer na cidade.